Salve, salve galera, beleza? Aqui fala CK e hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouco sobre o que vem na nova temporada de Naraka Umas teorias, o que já vazou, o que a própria empresa já vazou, pois semana que vem é uma das últimas, né, dessa temporada atual E vai começar a chegar coisa nova, a empresa mesmo geralmente antes da temporada já vaza as coisas, mostra, né, no caso em trailers, em algumas fontes E eu quero fazer algumas teorias com vocês, além do que a gente já quase tem confirmado, tá, aqui sobre o que vai vir Algumas coisas eu já conversei com vocês em live e outras coisas eu ainda não mostrei Então vamos falar aqui sobre o que vem no Naraka A temporada, ela tem como teoria, né, vamos até aqui pro canto, né, teoria não, né, um pouco da história do jogo Essa coisa da Mumbane e o Sam Wing brigando, tá ligado? E a questão da máscara caiu na terra e por isso tem a Safe que tá querendo corromper E a galera tá lutando, né, tals, pra sobreviver, esse rolê todo E no final do trailer, a gente vê, né, desse trailer que a gente tá vendo aqui, a gente vê o que? A galera enfrentando o Mumbane no final, que é o que? A galera querendo, né, vencer o mal e tals E essa é a proposta dessa temporada Daqui pra frente, a gente pode esperar que seja uma continuação Como vai ter ainda a luta com o Mumbane, o Mumbane é um deus, provavelmente não vai morrer tão fácil Não é uma coisa tão simples e o Mumbane vai continuar existindo, né E assim, o jogo, ele tem um modo campanha que vai contando outras histórias, né Os guerreiros de Mumbane que vão caindo, né, na terra e aí, na terra não, no caso em Naraka E aí, lá na terra de Naraka, eles pegam e começam a, você tem que lutar pra vencer esses monstros E curar a terra, basicamente, tirar, né, aquele mal daquela região, daquele lugar Então, assim, é uma parada muito interessante, se você for parar pra ver E aqui, nesse momento, a gente já vê o primeiro spoiler do personagem novo E da nova possível arma, tá E então, a gente tem aqui, já, se você não viu, passa muito rápido a brincadeira E o que que ele faz aqui, né, isso aqui é bem legal Muito poucas pessoas atentaram a esse detalhe Mas aqui, nesse momento, aparece um braço, né, jogando uma coisa Né, ele tá aqui, ó, pronto Esse é um cara que tem um braço de ferro, né, basicamente, ó Você vê aqui, ó, ele tem uma pulseira dourada, tem uma corrente Ele tem duas coisas na mão aqui, tipo uma flauta, aparentemente E aqui tem um leque É um leque dourado E ele tá aqui com ele na mão, né, e aí a gente passa aqui E vocês vão ver mais em detalhe, ó Ele puxa, joga o leque, atrapalha a Tessa, que foi a última personagem que lançou E ela cai O novo personagem, provavelmente, vai contar com essa skill do leque Ou o leque vai ser a arma da ultimate dele Ou vai ser uma skill que completa lá do F dele Assim como a Ai tem as dual chains dela lá Ele pode ter esse leque Na minha opinião, pode ser que o leque seja uma arma do jogo pra todo mundo utilizar Pode ser que o leque seja uma arma do jogo pra todo mundo utilizar Eu acreditava que poderia ser pra todos Mas vendo só esse personagem utilizando esse leque, não uma, mas duas vezes Acaba meio que fortificando isso que é uma skill dele Olha ele aí de novo, ó Mostra ele, mostra o leque Mostra que ele tem um cubo mágico E mostra isso daí Essa daqui é a versão do trailer que a gente tem no YouTube, tá ligado? Esse é o novo personagem, né? Caso vocês não saibam Prazer José, sei lá qual que é o nome dele Mas é o novo personagem Ele tem um braço de metal mecânico Pode ser que esteja relacionado a esse braço mecânico dele A skill dele também De arremessar alguma coisa Lançar um braço Mega Man Muito louco Poderia ser também Já seria legal Mas tem que ser coisas mecânicas, né? Pra lembrar que o Naraka Apesar de magias Algumas coisas assim Ele é bem pé no chão com isso Tá ligado? Então se o cara for Ele vai tipo Mano, arremessar Tipo, tirar o leque do pulso E arremessar, tá ligado? Ah, coisas do tipo Não vai simplesmente pegar Puxar uma bola de energia E arremessar no maluco Não vai virar o gojoto Tá ligado? Uma pena, uma pena Mas seria interessante Essa daqui É a nova O novo personagem O leque pode ser uma possível nova arma Para todos Porém Aparentemente Pode ser a skill só dele, tá? E no final O leque tá aqui nas costas dele Bonitinho Até um apetrecho pra ele e tal E aí eles vão lutar com o Moonbane No final do trailer Como eu comentei Tudo certinho Assim O trailer do Naraka Ele sempre dá spoiler de tudo Se você for ver as skins que vem na temporada Skin de arma Arma nova Isso tudo Vai sempre aparecendo no trailer Então assim que eles lançarem o trailer A gente já vai ter confirmação de tudo A gente pega Faz um pausadão Mostrando tipo O passo a passo no trailer O que que vai ter Né? Teve até uma brincadeira Que eu quero mostrar pra vocês Que é uma teoria da galera Que isso daqui é meme Tem um vídeo que o pessoal criou Que isso daqui é muito bom Do novo personagem Meu Deus Aí pronto ó Puxou aqui ó É as tranças de cabelo Você bate nos caras Como se fosse um No Chaco Muito doido O pessoal teve trabalho De criar a animação do bagulho Você bate Gira Tá ligado? Doideira Ó Aí você fica Perde o cabelo Fica careca Invoca um gigante E dá um socão Tá ligado? Manda logo uma de Saitama Na galera Ficou da hora Ficou muito da hora Mas O novo personagem De ser esse Zé Cabeleiro aqui Eu acho que seria difícil Né? Mas Mas ficou Ficou interessante Aí a gente tem também Skin Que a comunidade criou Tá ligado? Se você for parar pra ver O pessoal cria umas paradas interessantes Mas Eu nunca vi nada Pelo menos da Comunidade ocidental Sendo levado Pro Naraka E o Naraka Comprar essa ideia Mas Vai que né Não sabemos Outras coisas que eles podem trazer Pra próxima temporada São crossovers Como eles trouxeram o crossover Com o Nier nessa Pode ser que a próxima temporada Tenha uma outra temática Com outro crossover Então eles ainda Não falaram da temática Na verdade Deve ter spoiler Em algum lugar Em algum vídeo Em alguma coisa Que eles lançaram recentemente Mas a gente não tem Essa informação Essa confirmação Então Só vai ficar na base Da especulação Por enquanto Até eles lançarem o trailer Acredito que já na semana que vem Como é uma última semana Eles já vão começar A lançar coisas novas Ou sobre personagem novo Ou sobre arma nova Coisas da temporada nova Não sabemos se vai ter mapa Eu acho que não vai ter mapa Porque quando teve Um mapa novo Eles fizeram muito tempo antes Uma grande propaganda Sobre o mapa Uma grande propaganda Sobre o que ia chegar Nesse novo mapa E assim E tinha vazado coisas antes Sobre isso e tal Você pode ver que assim Eles não dão ponto sem nó E eles não deixam vazar Se eles não querem Que vazem as coisas Uma coisa que pode ser certa Quase que Mano Com certeza absoluta Que vai vir na próxima temporada Não sei se já no dia 1 Mas É O combo De dual blade Com Alabardas duplas Assim como tem Do bastão com a lança Agora Agora vai ter assim Vai ter também Das espadas duplas E das alabardas duplas Por que? Porque essa é a ideia É evoluir o combate Para esse nível Que eles querem Eles querem trazer Mais opções E mais diversão Para a galera Porque isso Enriquece o combate Do game Deixa a parada Mais legal E o cara que sabe jogar Que sabe usar aquilo Vai tirar um proveito Da hora E vai se divertir mais E mano Essa é a ideia do game Acho que eles estão Muito certos Em fazer isso E na próxima Isso daí Pelo menos é garantido Agora o personagem novo Também é garantido Uma coisa que eles Podem fazer É não trazer Esse personagem agora E trazer outro personagem Pois a Tessa Ela foi anunciada Muito tempo atrás Em um trailer A mesma coisa Tessa foi anunciada Passou muito tempo Tessa não lançou Tessa ficou no banco Lançou o Zai Lançou Se não me engano O Akosu E aí depois Foi lançou a Tessa Então assim Tem muita chão Pela frente Mas acredito eu Que eles não teriam Mostrado tanta coisa Tanta participação Do personagem novo Sendo que ele Não vai ser o próximo Então a gente já sabe Que esse personagem novo Já está no forno É isso que a gente Tem confirmado Nas teorias Mas assim Com base em especulação Essas são as ideias Quero saber o que vocês Acham Que vocês tem É um vídeo mais curto É um vídeo mais tranquilo Só pra gente falar aqui Especular Falar sobre teorias E tudo mais A história do Naraka Em si É uma história grande É uma história rica Se vocês forem Parar pra ler Tudo dos personagens Ali Quando vocês fazem O cultivo E tudo mais Tem todas as historinhas Dos personagens As interações De um com o outro Quem foi o único Capaz de pegar Não sei o que Do outro Mano Várias coisas assim Aqui é uma história Muito grande Precisa juntar muitos pontos Acaba ficar maluco Se for fazer isso Num vídeo Mas é uma parada Interessante também Caso vocês tenham curiosidade E eu quero saber O que vocês acharam Quero saber O que vocês estão achando O que vocês acham Que vai vir Na próxima temporada Além desse Daí Que a gente já tem Fortes expectativas Em cima Tanto do personagem Como do combo E da arma nobre Beleza? Comenta aí Muito obrigado Pra gente até aqui Valeu Falou É nóis